A violência doméstica é um crime de violência doméstica. A razão de ser desta violência é uma cultura de subjugação do outro ou da outra, apenas comparável aos crimes contra a humanidade. Trata-se de um terrorismo doméstico. Apesar deste tipo de violência atingir de forma desproporcional mulheres, esta também pode ter como pessoas vítimas os homens. Querem relações heterossexuais, querem relações com pessoas do mesmo sexo. A violência é também transversal a todas as idades, podendo atingir crianças e idosos ou idosas. Em Portugal, o reconhecimento da violência doméstica como um crime público representa um marco determinante no compromisso do Estado na proteção dos direitos das pessoas vítimas. Ao atribuir a natureza pública a este crime, o Estado português vem reconhecer que se trata não só de um problema social, mas também de um problema público. Quebrando assim a ideia da não intermissão do Estado na esfera doméstica, que durante séculos manteve a problemática da violência doméstica confinada às paredes do lar. Para as pessoas vítimas de violência doméstica, a casa não é um lugar de paz e de segurança, mas um espaço de medo no qual são, quotidianamente, expostas ou expostos a diversas formas de violência continuada, quase sempre múltipla e muitas vezes mantida em segredo durante anos. Uma vida sem violência é um direito fundamental e inalienável. Devemos unir todos os esforços no sentido de garantir uma vida livre de todas as formas de violência, medo e opressão. Devemos isso a todas as pessoas vítimas. Segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas, no estudo Dados Preliminares sobre as Mulheres Assassinadas em Portugal, de 2020, em 63% dos femicídios nas relações de intimidade havia informação da existência de violência prévia, sendo que em 40% havia já sido feita uma denúncia às autoridades. É notório que os mecanismos de controle formal não foram suficientes para prevenir estes femicídios. Assim, é fundamental um maior investimento na formação especializada de profissionais e a implementação célebre de medidas que possam, efetivamente, proteger as pessoas vítimas. No ano de 2020, segundo dados do Gabinete da Ministra do Estado e da Presidência, morreram 32 pessoas em contexto de violência doméstica. Crianças, mulheres e homens. Mortos e mortas às mãos de conhecidos e conhecidas. Mortos e mortas por pessoas com quem viviam, com quem mantinham uma relação amorosa, ou com quem já tinham mantido uma relação de intimidade. Morreram 32 pessoas. Mas essas pessoas não podem ser só números. Não podem. Essas pessoas, tal como você, como eu, tinham sonhos, tinham pessoas que amavam, tinham pessoas que as amavam. Por isso, neste Dia de Luto Nacional pelas Pessoas Vítimas de Violência Doméstica, junte-se a nós para lhes prestar uma homenagem. Alguns minutos do nosso dia podem ser suficientes para que nos tornemos mais conscientes deste flagelo social. Os nomes que irá ouvir, de seguida, são os nomes das pessoas que não podemos esquecer, que não podemos, nunca, tratar só como números ou como estatísticas. Evocá-las é começar a agir. Flávio Souza Sueste Paiva Maria Isabel Fonseca Carla Barbosa Eduarda Graça Guilherme Santos Valentina Fonseca Nuno Ribeiro Eduardo Martim Maria de Lourdes Gomes Manuela Viana Arminda Monteiro Isabel Velez Marta Figueiredo Ana Maria Melo Paula Alves Nome desconhecido Cláudia Gomes Ana Mafalda Teles Tereza Paulo Diolinda Lopes Nome desconhecido Silvia Damião José Damião Lúcia Rodrigues Tereza Fernandes É necessário valorizar as queixas, romper com estereótipos de género e apelar a uma cultura de tolerância zero à impunidade e à violência. Em 2021, acordo com a gravação deste vídeo, Portugal já contava com a morte de uma mulher em contexto de violência doméstica. Não deixe esse número aumentar. Deseado, não se preocupe com a violência. Deseado, não se preocupe com a violência. É necessário valorizar as queixas, romper com el receber. O que é isso?